E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Cica Channel. E hoje a gente vai gravar uma paradinha diferente, um conteúdo diferente aí pro canal. É uma partida 3 vs 3 entre o time azul e o time vermelho que é formado por inscritos do canal, galera. Essa galera aí, essa galera toda tá no grupo lá do WhatsApp. A gente se combinou aí, era pra ser x5, mas não deu certo, não deu quórum pro x5, mas deu quórum pro x3 e tão aí fazendo esse x3 aí. O Sinlock apareceu pra dar uma força aí no final e vamos ver o que que rola. Quem quiser participar também aí, pessoal, colar lá no grupo, que a gente vai tentar fazer um x5 da próxima vez. Ou se não der, a gente faz um x3 mesmo, a galera já tá aí fazendo seus bans. Os times não tem nome, a galera não jogou junto, poucos aí jogaram junto, então a galera é só for fun ali mesmo, não tem. Tem pessoal aí, um elo um pouco mais baixo, a galera aí que é um pouco mais elo mais alto também, o pessoal que tá começando no jogo. Então vamos lá, já começaram com os banimentos. O time azul baniu o Leo e o time vermelho baniu... Fez o banimento da Mirro. Já temos aí escolhida pelo JP a Cat, o Mister escolheu o Tony, o Boteco do Gerson escolheu o Aids lá do outro lado. Temos o Sinlock escolhendo o último herói da composição do time vermelho. O Sagitarius escolheu o... Escolheu o... O Ren e o Onyx Delta escolheu a Castiel. E o Sinlock garantiu aí nos últimos segundos, garantiu o Flicker. É, acho que temos uma PT fechada ali, né, cara? O JP, o Mister e o Boteco são da mesma... São da mesma guilda, cara. Eu não sabia disso e foi pego de surpresa. Mas temos o ProPlayer aí, o Sinlock. Vamos ver se ele vai... Pode ser que carregue, hein? Vamos ver. Faz tempo que eu não vejo jogos do X3. Faz muito tempo que eu não jogo do X3, cara. Vamos ver como é que tá. Como é que vai ser essa partida. Vamos lá. E começamos a partida aí. Já começamos. A galera já tá ali escolhendo... Comprando seus itens, na verdade. Vamos dar um zoomzinho aqui. Vamos diminuir um pouco o zoom. Deu uma travadinha. Deu outra travadinha. Não era pra tá travando. Deve ser... Se é algum problema aqui do PC ou então da rede. Não era pra tá travando. Eles estão todos ali na... Na Jungle. Estão todos ali embaixo. Já vão se tretar, cara. Vai rolar treta aí. A gente quer ver treta aí nesse jogo dos inscritos do Bucica Channel. O Flicker já tá ali usando a sua habilidade. Se escondendo da galera. Ele vai pra cima. Vai pegar a Cat. Não vai tá ali na brush. O JP viu. Foi pra cima do Sinlock. O Sinlock conseguiu escapar. Já tá rolando uma treta. O Mister vai tomando muito dano. Ele usa sua pote. O Ren do Sagitários tenta acertar ele. Tá rolando a treta. O Trent também tá ali no meio do rolo. O JP usa sua pote. O Sinlock também usa sua pote. Vai sendo abatido o Sinlock com 5 segundos. E vira o First Blood do Ren em cima do Tony. E aí o segundo kill da equipe vermelha em cima... Em cima do Idris do Boteco do Gerson. O Sinlock com pouquíssimo life. Tá ali no meio da brush. Se protegendo. Já começa 2x0 a equipe vermelha. Eles puxam novamente o Trent que tava ajudando a equipe azul anteriormente. Agora vai sendo abatido pela equipe vermelha. O JP chega por ali. Tira bastante dano do Sinlock. O Sinlock com 5 centavos de vida volta pra base pra fazer o seu recover. Comprar alguns itens. A partida já começou muito movimentada. A galera tá ali com sangue nos olhos. A galera não quer forfã não, hein. A galera não quer forfã. A galera quer sangue. Quer morte. Quer matação. E já tão ali no mid. Já fazendo... Fazendo o farm. A equipe azul tá fazendo a pressão ali na equipe vermelha. Tá rolando a treta ali no mid. O Sinlock... O Sinlock e o Onix Delta vão ali pra cima do Boteco do Gerson. O Boteco do Gerson se protege ali embaixo da sua torre. Mas ele sabe que o Sinlock tá ali. Ele joga a sua habilidade. Acerta o Sinlock. O Sinlock vem ali invisível. O JP tá ali na brush. O Sinlock não sabe que ele tá ali. Vai pro meio. O JP estuna. Usa a sua habilidade B. O Onix Delta tava ligado. Tira algum dano do Boteco do Gerson. Eles tão se tretando ali. A wave do time vermelho tá ali. Do time azul tá um pouco mais avançada. Eles tão ali farmando. Aqui o farm continua insano ali na jungle. O Sagitários tá ali batendo no trench. O Mister tá passeando por ali. Vai rolar uma treta. Os dois se encontram lá no mid. Na lane. Na verdade também continua rolando a treta. O Mister tá batendo no Sagitário. E o Sagitário com o seu rei tenta fugir pra lenda. E volta. Joga uma mina ali. Na verdade ele é pego pela mina. Ele volta. O Onix tá vindo ali pra ajudar. O Mister tá ali sozinho. Usa sua botinha. O Sagitário não consegue alcançar com a sua habilidade. E tudo tranquilo. Eles voltam pra base pra fazer o seu recover ali. E se proteger um pouco dos adversários. Eu tô procurando o mapa ali no lado superior esquerdo. Não tava achando. Agora eu achei. Aqui no meio escondido. Fugiu o mapa. Fugiu. Esse mapa ó. Esse mapa. Fugiu. Se escondeu. 2x0 por enquanto. O Sinlock vai pra cima do JP. Vai pra cima do JP. O JP não quer deixar o Sinlock tranquilo. Tirou bastante dano dele ali. O JP vai pra cima. Usa a sua habilidade B pra se proteger. O Boteco do Gerson também tá por ali. O Sinlock protegendo debaixo da torre. O Onix usa a sua Kestrel também pra afastar os seus adversários. O Sinlock não consegue jogar ali. O JP tá jogando muito com essa Katerine. Tá jogando muito. Mas é abatido ali pela torre. E o kill fica pro Sinlock. Que tá 1-0-2. Duas assistências. Mais um kill pra equipe vermelha. Um kill ali na mão da Kestrel. O Boteco do Gerson com seu Idris foi abatido ali. E 4x0 pra equipe vermelha. Com uma vantagem de 2k de ouro. Todas as torres de pé. E aqui na Jungle. O Sinlock vai colocar sua... Na verdade fazer um roubo ali. Vai destruir aquela Ward que tava bem posicionada ali embaixo do Trent. O Onix usa a sua ult. Tenta acertar o Mister. O Mister dá um Dibre na ult da Kestrel. E não é abatido. Eles tão focando ali a torre. Vão bater nessa torre. Já tá rolando a treta. O JP é abatido. O Onix tá ali no meio. O Boteco do Gerson vem com sangue nos olhos. Consegue o Double Kill do Idris. E o 5x2 pra equipe vermelha. Ainda na frente no placar. O Boteco do Gerson chegou com sangue nos olhos. Ele vai pra cima do Sinlock. O Sinlock usa a sua... A sua porte é reposicionada ali pelo Mister RX com a sua ult. Joga o Sinlock pro outro lado. Mas ele consegue escapar. Ficou longe do range ali dos dois. Ele salvou o Sinlock, né? O Sinlock tá ali. Tá passando o trabalho. O JP vai pra cima. Ele tá com pouco life. O Onix Delta chega ali pra fazer a proteção. Pra afastar o JP com essa sua Katerine. Que tá com 2 kills e 2 assistências. Vamos ver o que tá acontecendo aqui na Jungle. O Mister tá ali farmando. O Sagitários também tá por ali fazendo o seu far tranquilamente. O Teco do Gerson leva algum dano. Sai daí, JP. Tá ali no meio. Ele usa seu Silence. Ele atinge a Kestrel. A Kestrel é abatida pelo Tony. Mas o JP tá com pouco life. Ele tenta escapar. O Ren tenta acertar ele pelas costas. Mas não consegue. Ele vai fazendo o seu recal. Vai voltando pra base. O Boteco do Gerson tá ali no meio. O Sinlock tá passando o trabalho. O Mister vai pra cima. E apenas um kill. Até então a Kestrel é abatida. Mas já tá voltando pra briga. Tá voltando pro combate. O JP também tá voltando ali. Já tá ali no meio com a sua Katerine. Ele que tá bem agressivo. Ele foi pra cima. Tava ali no meio. Mas a Katerine não é imortal. Levou bastante dano. E precisou voltar pra base. Tá estacando bem o JP aí com 15 stacks. Sua Katerine tá ali tretando com o Onix. Bem agressivo com esse seu suporte. Mas precisa usar sua bota ali. O Onix também não quer dar mole pra Katerine. Não quer deixar a Katerine agressivar pra cima dele. O JP aproveita pra colocar algumas visões. Ele vai se encontrar com o Sagitário. Vai rolar uma treta. A Katerine tá batendo no Ren. Mas é um Ren. Tem muito sustento. Não consegue. E vai ser abatido ali. O Ren sola a Katerine. Que tava com metade da vida. Mas foi solada ali. Nem fez cócegas no Sagitário. O Onix ulta. A ult do Onix tá bem calibrada. Ele acerta em cheio. O boteco do Gerson que precisa voltar pra base. O Mister vai ter que segurar esse avanço da equipe vermelha. Ele que tá ali sozinho pra proteger a torre. Não vai conseguir proteger a torre contra os três adversários. Ele vai pra cima. Usa sua ult. Tenta reposicionar. Não é suficiente pra salvar a torre. Mas chega o JP e o boteco do Gerson por ali. Eles vão pra cima. Sai daí Sagitários. O Sinlock tá com pouco life. O boteco vai sendo abatido. O JP tá sozinho. Eles vão pra cima. Usam a botinha. Vão pra cima do JP. Ele tenta fugir. Não consegue. E é o Waste da equipe vermelha. Que agora tem o Miner ali cheio de ouro. Pra alegria da equipe vermelha. Que já tá com uma vantagem boa de gold. Uma vantagem muito boa de kills. Vão fazendo o Trench ali bem tranquilamente. O Miner ali bem tranquilamente. E conseguem. Ali vão ter bastante ouro. Pra fazer algumas compras ali na loja da Selva. Que tá com várias promoções. O Onix vai ali pra cima. Tá tirando muito dano. Essa Castrol. A ult se acertar é o kill. Não foi o kill. Por pouco. Ele não consegue o abate do boteco do Gerson. Tá calibrada. A ult do Onix. Saiu com 2 centavos de vida. Não foi nem 5. Foi 2 centavos de vida. E voltou pra base. O Idris do boteco do Gerson. E vai rolar mais uma treta. A galera só quer treta. Eles só querem ir pra cima. Não dá tempo de falar mais nada. Eles só querem ficar se brigando. Eles acham que estão brigados. Eu acho que estão brigados. Estão com raiva do outro. Um falou da mãe do outro. E tá rolando uma desavença. E eles estão resolvendo aí na lane. A galera tá com sangue nos olhos. 11 kills já na partida. 10 minutos. 1 kill por minuto. A galera tá insana. O Sinlock tá ali no meio. É reposicionado. Todo mundo é reposicionado pela ult do Tony. O Onix chega por ali. Tá tirando muito dano. Do Mister. O boteco do Gerson usa sua bota. Tenta fugir. O Mister também vai sendo abatido. Foi abatido pela ult da Kestron. Que tá calibradíssima. A ult do Onix Delta. O JP tá ali no meio. Foi preso. O Sinlock e o Sagitário estão ali batendo nele. Ele consegue fugir. É uma... É uma Keterine. Consegue segurar o dano. Levar bastante dano com tranquilidade. O Sinlock aproveita pra fazer um Clean Wave ali na Jungle adversário. O JP vem pra cima. Usa sua habilidade B. Vai afastando a equipe vermelha. Ele vem tudo pra cima. É uma pote usada pelo Sinlock. Que o Tony reposiciona todo mundo. Mas vai sendo abatido pelo Sinlock e o seu Flickr. O JP também se não conseguir fugir. Vai sendo... Vai ser abatido. Não usa sua habilidade pra dar o escape. O Boteco do Gerson tá ali tretando com o Sagitário. Mas o Sinlock também tá por ali. Pode conseguir o Kill. Vão conseguindo o abate em cima do Boteco do Gerson. Que é morto. E sobra apenas o JP que tá lá na base. E vai voltando aí pra tentar segurar esse avanço da equipe vermelha. Que tá insana. 12x4 vai sendo um Stomp aí, galera. Mas é for fun. Então não pega... Não pega nada. Não pega nada. Vamos aí jogar. Vamos aí ver os kills. Fazer a play. Vão fazendo a play aí. Tranquilidade sem nenhum compromisso. Tá rolando a treta ali. Eu nem vi a treta. O JP tá ali sozinho. O Sinlock e o Delta vão pra cima dele. O Mr. Reposiciona o Delta. Consegue salvar o... Consegue salvar o JP. O JP usa seu Silence. Consegue fazer o Kill na... Na Castrel. E tá rolando a treta. O Sagitário está por ali. Segura todo mundo. O Sinlock foge sem mana. Sem life. Sem nada. Foge desesperado pra base. Vai dando o recal. O Boteco do Gerson vai fazer o cerco ali no Sagitário. O Sagitário vai ser abatido. Não tem salvação pro Sagitário. E é abatido pelo Idris do Boteco do Gerson. E eles vão fazendo ali o... O Crystal Miner. Cara, eu até esqueci o nome dos Trents. Eu acho que é Crystal Miner. Espero não estar falando errado. Faz tanto tempo que eu não jogo o X3. Que até esqueci o nome do objetivo. Lá em cima o Sinlock vai fazendo o avanço da... Vai fazendo o avanço da Wave. Tá bem complicado aí pra equipe azul. A equipe azul tá com bastante diferença no Gold, cara. Quase 10k de Gold a menos. Mas eles podem ir pra cima aí. Nada... Nada é impossível. Nada é impossível quando você acredita nos seus sonhos. E o JP vai sendo agredido ali pelo Onix Delta. O Sinlock tá por ali em Stealth. Vai ali fazendo algumas compras. E tá rolando a treta. Eu nem vi a treta de novo. O JP usa sua habilidade. Consegue fazer o Stan. Tá rolando a treta, galera. Eu não tô entendendo mais nada. Os Sagitários vai perdendo bastante life. O Idris também. O Boteco do Gerson é o primeiro a ser abatido. Double kill da Castro. E o Ace da equipe vermelha. Que vai ali pras últimas torres. Vai forçando. Ninguém quis fazer a Kraken. Ninguém quis ir atrás de outros objetivos. Eles querem o kill. Eles querem fazer o GG. Estão com sangue nos olhos. Vão focando o Cristal. O Sinlock tá ali batendo. O Onix Delta tá ali esperando alguém voltar. Pra tentar segurar os adversários. Eles não querem finalizar a partida. E vai ser o GG da equipe vermelha. Que consegue. A treta continua ainda. A Castro é abatida. Ainda consegue comprar um item. Pra finalizar a sua build. E é o fim da partida. 15 a 6. Pra equipe vermelha galera. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Um conteúdo diferente aí pra vocês. Eu vou tentar fazer mais partidas assim. Essa partida foi uma partida rapidinha. Espero que a galera que jogou tenha gostado. Tenha se divertido. Também me diverti bastante. Temos aí as builds. Não vamos avaliar a build. Não vamos falar nada disso né cara. Nem comentei nada disso durante o jogo. Porque é for fun. E é só pra gente se divertir. E é isso aí. Agradecimento especial pra galera que colou. O Boteco do Gerson. O Mister. O JP. O Sagitarius. O Onix Delta. E o Sinlock. Que chamei ali ele. Nos últimos instantes. Pra colar aí com a gente. Ele aceitou prontamente. Fez a partida aí. E ganhou a partida né cara. Ajudou a galera aí a ganhar. E é isso aí galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu likezinho aí no vídeo. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu.